O que é a arma? Não entendeu bem a hierarquia por aqui. Faxi e Bibi trabalham para você? Você e eu trabalhamos para Domino, que trabalha para Héctor Lemans, chefe do crime Del Maro. Bem, acho que está na hora de uma pequena reestruturação da empresa. Ele nem desconfia de como minha fuga está próxima. Domino! Domino! Já está fazendo seu primeiro intervalo, calaveira? Temos contas a acertar, colega. Sabe, se eu falasse com meu chefe Héctor desse jeito... Como você pode manter crianças em uma gaiola? Pode acreditar, é mais fácil do que manter marmanjos em uma gaiola. Por que você não me faz brotar como tentou em Puerto Zapato? Não fui eu, foi Héctor. Ele é tão pouco criativo, só quer resolver os problemas de uma vez. Eu, porém, acredito que você possa ser reabilitado por meio do trabalho honesto. Por que acha que vou trabalhar para você? Bem, não há muito o que fazer nesta ilha a não ser trabalhar. Vá por mim. E pense bem... Quando eu me for, você e Matt estarão sozinhos nesta ilha deserta. Não vai me dizer que não gosta da ideia. Não pretendo ficar nesta ilha por muito tempo. Manny, eu tenho todas as armas, todos os meios de transporte. E toda a inteligência. O que você vai fazer? Vou tirar Métia desta masmorra. Manny, quando eu a encontrei, ela tinha passado um ano sozinha na floresta petrificada, por sua culpa. Em comparação, eu diria que a mantenho com muito conforto na minha masmorra, não acha? Bela ilha você tem aqui. É, os proprietários anteriores não sabiam o que tinham nas mãos. Venderam por uma ninharia. Pegaram todo o coral que conseguiram com o seu guindaste e abandonaram a fábrica. Mas nós sabíamos que tínhamos o necessário para chegar até o Grande Recife. Você vai querer me dar outra aula sobre como vencer na vida? Não! Trabalho escravo, Manny. Este é o grande segredo do sucesso. O que você está fazendo aqui na Quina do Mundo? Ah, é mesmo. Eu me pergunto isso todos os dias. Mas vou treiná-lo, Manny, para me substituir aqui, tocando esta fábrica de lâmpadas baratas. Você e Héctor montaram um escuderijo secreto para fabricar lâmpadas? Oh, não. Isso é só um subproduto. O objetivo real é ter um lugar para trancar todos os meus antigos clientes. Não podemos deixar essas pessoas boas vagando pela terra dos mortos, dizendo a todo mundo que roubamos seus bilhetes NN. Não é? Você roubou os bilhetes de toda essa gente? Muito bem. Quanto disso você ainda não entendeu, calaveira? Copal mandava todos os bons clientes para mim depois de transferir seus bilhetes para um fundo secreto. Eu encobri as pistas no escritório e depois fazíamos a vítima pular do barco na pérola. Um bilhete para você, um para Héctor. De quantos mais você precisa? Oh, Manny, nós mesmos nunca tocamos no produto. Vendemos os bilhetes para as almas desafortunadas, que não puderam ter uma vida correta por causa da enorme quantidade de dinheiro que tinham. Mas você poderia pegar os bilhetes e partir hoje mesmo? Achamos uma maneira de viver bem na terra dos mortos. Então por que partir? Eu sabia. Você estava pegando todos os clientes bons. Cuidei de todos, menos Mercedes, que você sequestrou de mim naquele carro ridículo. Que, aliás, eu vi na última vez em que estive em Rubacava. Sabe, Manny, carros como aquele não me parecem muito seguros. Então não foi por minha culpa que Métia ficou sem bilhete? Você ou roubou? Bem, foi por sua culpa que ela foi parar na floresta, em vez de vir direto para cá. Mas eu corrigi isso. Você matou meu melhor amigo? O demônio? Manny, você pode usar um demônio para dirigir seu carro, levar suas mensagens, servir sua comida. Mas não pode pensar nele como amigo. Isso não é natural. Bem, preciso continuar tentando fugir. Sim, faça isso mesmo. Bote para quebrar. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti